E aí galera do Pegadas, próximo domingo estou recebendo o Errol Dane e Terror Dome aqui, o Pegadas vão conversar sobre a carreira e temos ingressos também para o show do Errol no Hangar 110, beleza? Não perca, Pegadas, domingo 7 da noite, valeu! É isso aí galera, esse aí foi o Terror Dome, que já tá aqui com a gente no estúdio, Machete Justice, que é o nome do mais novo trabalho, eles vieram da Polônia, da cidade de Krakow, e eu tô no estúdio aqui com o Decapitator, right? On the bass, e o Woppa Terror, guitarra e vocal, welcome to Brazil, welcome to Pegadas. Oi galera, obrigado por nos receber. Então, é a primeira vez aqui no Brasil para vocês? Sim, definitivamente, a primeira vez, e nós estamos emocionados com essa cidade, é maravilhosa. Boa, boa. Então, o que vocês estão fazendo agora? É uma parte da tour de mundo, promovendo o novo álbum que eu tenho aqui? Exatamente, nós estamos promovendo. Primeiro nós promovávamos na Polônia, agora nós decidimos para uma tour de mundo, e nós temos 15 gigantes aqui no Brasil para promovar o álbum, e depois vamos para o Japão. Então, é uma grande oportunidade de mostrar o álbum, Machete Justice, para todos, para trazer o espírito dos anos 80 e mostrar como jogar com o tráxio metal. Tudo bem, eu amo isso. Eu acho que é ótimo, porque é um tipo de tráxio, você sabe? É um tipo de tráxio, você sabe? É um tipo de volta com muita força, grande, na verdade. Eu quero dizer, bandas como Municipal Waste, ou Toxical Holocaust, e qual é a outra banda de finais? Eu não me esqueço agora. Eu acho que o Heavy Metal, talvez, overcome o tráxio por algum tempo. Sim, é como o Metallica, Kill Em All Days, a Bay Area Sound e tudo isso. Então, essa é a sua principal influência. Quantos álbums, Terror Dome? Há duas longas playas, mas nós temos um monte de split, com diferentes bandas do mundo, apenas para transmitir a doença. Então, há dois álbuns principais, três split, e algumas compilações. A próxima é uma compilação que você está fazendo aqui. Trash as fuck! Tem um adesivo aqui, Terror Dome Trash as fuck. Desculpa, eu. Desculpa, eu. Dá uma cortada aí nesse espirro, por favor. Então, isso é um Trash as fuck, é uma compilação com muitas bandas, é isso? É uma compilação do Terror Dome. É uma compilação do Terror Dome, dos nossos primeiros, você sabe, Demo Tracks. Você sabe, nós tiramos tudo juntos e tentamos lançar isso em esta compilação. É muito divertido. Com um ótimo título, nós vamos te mostrar BASH, Mitch. Maravilhoso. Vamos ouvir um pouco mais do Terror Dome aqui. Nós abrimos com Machete Justice. O que vocês querem jogar para os fãs brasileiros? Bem, a Machete Justice track é apenas suficiente. Não, mas... Nós poderíamos jogar mais aqui, mano. Sim, claro. Back to the 80s. Back to the 80s? Sim. Ok, a escolha do Xandão aqui, a gente vai escutar então com Terror Dome. Back to the 80s. Destrói! Aqui fala que vocês são de Krakow 2005, 2005. Isso é um longo tempo já, né? Sim, quase 10 anos e este ano vai acabar. Uau. Mas, você sabe, nós estamos no fundo de fundo. Então, nós tentamos fazer o que nós fazemos. E nós vemos o impacto deste trabalho, deste trabalho que podemos jogar. Então, é perfeito. Sim, a metal cena na Polônia é muito forte. Com Sepultura eu posso sentir isso desde os anos 90s. Como é a cena hoje em Polônia? Há muitas bandas, certo? Como Behemoth, por exemplo. Acho que é a banda mais conhecida que vem de Polônia hoje em dia. O que mais está acontecendo em Polônia? Bem... Foi melhor, foi pior. É claro, vai, vai, vai... vai... e bem conhecedor. Amém... Atrás de Beemoth, nós temos können decapitá-los. Nós fazemos algumas coisas mais mais importantes. Tem sempre levado Vader. E mesmo que você esteja na Europa, você poderia pensar que seria mais fácil, especialmente na Polônia que está no meio da Europa, sabe? Por exemplo, na Rússia há um novo mercado, Sepultura fez 17 shows apenas na Rússia, sabe? Vocês jogaram na Rússia antes? Nós tínhamos uma proposta, uma oferta para jogar na Rússia, mas não conseguimos trabalhar nesta época. Mas, espero que possamos fazer isso em breve. Sim, é ótimo, grandes fãs e pessoas que amam metal. O que você sabe sobre o Brasil, além da Sepultura? Como música ou futebol, claro que futebol é muito popular, mas o que mais você sabe sobre o Brasil? É um grande fã, um fã, comparado com o nosso clima na Europa. Boas garotas. Boas garotas, carnaval. Sim, carnaval. Eu acho que vocês são o maior importador de café do mundo? Talvez na Colômbia? Ok, sim. Talvez na segunda ou na terceira lugar, para certeza. Você não está com isso. Então, a primeira vez no Brasil, o que vocês já fizeram? Vocês comem carne? Ah, saíram do avião. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, a sua aventura brasileira está começando. Sim. Ótimo. Vamos ouvir mais música, cara. As pessoas aqui no Brasil querem ouvir o Terror Dome. Vamos fazer. O que mais? Posso escolher aqui? Italiano? Estilo? Talvez. Eu gostaria de proporcionar o Welcome to the Bang Bus. Porque ela fala sobre a tour e o nosso bus. Ah, legal. Nós fazemos alguns bangs. Ok. Welcome to the Bang Bus. A música que fecha aqui o Machete Justice. Vamos escutar aqui no Pegadas então. Terror Dome, destrua! Conte-nos um pouco sobre o álbum split que vocês fazem com a banda brasileira. Sim, nós temos também uma próxima split com a banda brasileira. Cal Synopsis. Cal Synopsis. Cal Synopsis. São José, não é? São José. São José, legal. Sim, eles são nossos ótimos amigos. Nós nos conhecemos. Foi um pouco de anos atrás. Nós nos amamos de primeira parte. Isso é legal. Então, eles são realmente perfeitos. E nós fizemos isso. Mas é isso aí. Muito obrigado por vir aqui. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui. Boa sorte na tour brasileira. Vocês vão para a Japão também. Um ótimo álbum. Eu quero dizer, é uma ótima sensação de ter essa sensação de trash. Eu adoro. Certo, Johan? A gente se vê na próxima semana. Obrigado, Aroden que participou. Obrigado mais uma vez. Jacuinho, certo? Jacuinho, mano. Os Brownnuts. Muito bom. Obrigado ao Terror Dome que veio. Obrigado ao Xandão e ao Andraus. Portas abertas sempre aí. Parabéns pelo trabalho. E próxima semana a gente tá de volta, certo? É isso aí. Então, um grande abraço a todos e... Keep Metal alive! Destroy! Até a próxima semana. Eww. 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 Eww.